O que divide esses dois bairros, Pontal Sul e Independência e Aparecida de Goiânia, é a terra e o asfalto. Até ali na marca onde tem asfalto, é Pontal Sul. Terminou o asfalto, é Independência. E por que? Os moradores querem saber. E eles vieram até aqui para conversar conosco, contar o que eles passam aqui, gente, porque aqui não tem água encanada, não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem rede pluvial. Quando chove, a água não tem para onde ir, vira um lamaçal. E quando não chove, é poeira. David, tudo isso que eu falei aqui é verdade e vocês passam há anos. Isso, é verdade. Inclusive, eu tenho uma carretinha, eu que joguei em túlio aqui, mas quando vem a chuva leva tudo. Essa semana eles passaram as patrolas ali, do outro lado, eu fui lá, conversei com o rapaz e disse que ia passar, mas como vocês podem ver, não passou, foi nada. Então não tem como. Aí, às vezes vocês passam alguma matéria, eles falam que vem aqui e não vem, na verdade. Então está aqui desse jeito aqui. Eu moro aqui, meu carro para entrar aqui dá trabalho, está estragando ele todinho, mas eles não tomam providência. Olha o jeito que estão os buracos. A reclamação é que o asfalto no bairro Independência só passa nas avenidas principais e os moradores perguntam por quê, já que nas outras ruas paralelas existem pessoas que pagam seus impostos. Aqui mesmo, nós vamos mostrar para os órgãos competentes a rua. Rua 68, quadra 59, lote 23. Mas não é só essa quadra. Se a gente subir a imagem aqui do Kleber Magrão, toda esta rua, até lá em cima onde chega a avenida, onde passa a linha do ônibus, não tem asfalto. Dona Renata, a senhora está aqui ao lado com crianças, muitas crianças. Como é que é a saúde dessas crianças em tempo em que não tem chuva? Não, eles ficam só gripados o tempo inteiro, escorrendo. Lá em casa mesmo, os meninos tudo tem alérgica, poeira, o tempo inteiro. E quando chove? Também, aí é lama, né? Não pode nem sair na rua. O senhor Adalto conhece bem essa região, sabe por quê? Ele mora aqui há 14 anos. Só Adalto, o senhor lembra como é que era aqui há 14 anos? Aqui era estrieiro, aqui era muito mato e como vocês estão vendo que ainda tem muito mato, muito buraco. Nós estamos à mercê dos prefeitos, dos governantes do nosso país, da nossa cidade. E nós pedimos muito, mas aí eles só têm promessa. E nada, entra prefeito e sai prefeito e nada feito. Você vê aí o jeito, o estado que está, o nosso setor. A gente fica reivindicando e nada feito. Que fizeram o asfalto aqui, essa parte ali, tem quatro, seis ruas aqui e uma no meio e nada feito. Deixou nós nesse meio aqui com matagal e buraco. Até de ar pé é difícil para você andar. Até de ar pé, igual de bicicleta. Aí você vê, você vê, eu entrei ali, ó, no buraco. Parece que eu caí lá. E aí, para você ver, nós viemos arrumando aqui, ó. Mas não adianta. O senhor, como morador, qual seria o primeiro pedido a fazer às pessoas, aos órgãos competentes? O asfalto. Primeiro é o asfalto. Asfalto. E a água? A água também. Rede de esgoto, que aqui não tem, né? Esse começou a passar aí, passou uma coisa e não passa a outra. Quando tem rede de esgoto, não tem água. E quando tem os dois, não tem o asfalto. Você pode andar aí para a ríba, que você vê. Tem muitos lugares aí que não tem. Nós vamos mostrar o cano. Tem o cano, tá, gente? Tem o cano, ó. Os canos ficam aqui, igual você está vendo, na porta das casas. Quem colocou os canos, gente, há cerca de quatro anos, foi a Saneágua. Mas a água nunca chegou. E aqui o esquema ainda é na fossa, viu? Não tem rede de esgoto. Todos vieram aqui. Olha a quantidade de crianças, de jovens nessa região. Uma região que faz parte de Aparecida de Goiânia. A senhora pertence à cidade Aparecida de Goiânia, né? Pertence, sim. Mas a senhora se sente abandonada? Muito abandonada. Não tem ninguém por a gente aqui. Aqui só tem bandido e mato e buraco. Ninguém liga para aqui. Esse setor está abandonado. Eu moro aqui há 16 anos, mas não vi nada. Eles fazem nada. O setor já cresceu muito desde quando eu morei aqui, mas ninguém faz nada. E quer ver mais sincero que criança? A Esté tem um problema gravíssimo. Esté, você mora aqui. Como é que é quando você vai para a escola? Conta para a titia. Eu vou para a escola, aí quando eu chego lá na escola, meus pés estão cheios de barro. E por quê? Por causa dessa rua cheia de barro. Não tem asfalto. Não tem asfalto. Então, tem que trazer asfalto para a porta da sua casa. Você quer ficar bonita na escola? É. O sentimento, então, fica assim, de abandono. A quantidade de moradores, a maioria, crianças, adolescentes, famílias inteiras vieram pedir providências logo, rápido. Porque aqui, gente, não tem nada. Só as casas que estão aqui pagando os impostos. Não tem água enganada, não tem asfalto, não tem rede pluvial, não tem rede de esgoto e também não tem segurança. Não tem asfalto, não tem asfalto, não tem asfalto, não tem asfalto. Tchau.